Hoje é Rinaldo Costa, sou engenheiro civil, professor aposentado da Universidade Estadual de Feira de Santana e também sou radialista. Eu apoio Lula porque há uma forte evidência e os fatos têm mostrado nos últimos tempos que a justiça brasileira está fazendo mais politicagem do que justiça. Há uma forte evidência de que a retirada de Lula da possibilidade de disputar mais uma vez a presidência da República é nada mais nada menos do que a continuidade do golpe que depois a presidenta legítima eleita e sem nenhuma culpa Dilma Rousseff. Portanto, a possibilidade do povo brasileiro retomar o desenvolvimento segundo o interesse da grande maioria da população ela está sendo ameaçada e por isso nós apoiamos Lula e afirmo que eleição sem Lula é fraude.